O Sr. Jake estava brincando na piscina de idoso. Fui pedir para brincar com ele. Mas essa foi a reação. Ele gosta de brincar sozinho. Odeia que tentem encostar na água dele. Ele geralmente só faz barulho, não costuma morder. Ele é bonzinho. Até o capivara veio ver se estava tudo bem. Olha só o que ele aprendeu a fazer na piscina de idoso. Está enfiando o nariz na água para fazer bolinhas. Escuta as bolinhas. Cacacau, ouviu? E aí E aí Tchau, tchau.